Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal E hoje galera, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês De uma promoção que é a Blue Sky, um sorteio na realidade Que a Blue Sky vai fazer de uma placa GTX 1050 É uma GeForce da marca Galaxy, muito top E tá muito simples o sorteio Aqui do lado eu vou botar a foto da placa pra vocês verem E o que é que você precisa fazer Nesse vídeo aqui que tá na descrição Clica lá no vídeo que você vai saber, na descrição tá bem detalhado É simples, são três passos Você comenta, você se inscreve no canal da Blue Sky E você se inscreve no outro canal que vai ter na descrição Clicou nesses dois links, você já tá participando O sorteio vai ser dia 25 Não perde essa oportunidade, cara Uma placa muito top que vai rodar aí o teu Crossfire a 200 FPS Gravando tranquilo, beleza? Bora pro vídeo Galera, eu tava jogando esse PD aí com a Nina Que tem um canal no YouTube de Crossfire também O nome do canal dela é Snowflake Vai tá aí na descrição Se você curtir o vídeo, se você gostar dela aí Passa no canal dela, se inscreve Que você vai ajudar bastante, beleza? Agora curte o vídeo aí, foi só rush boladão aí Porque nós é chato, moleque Já mete o like aí pra ajudar Tamo junto Meu mouse trocou pra granada sozinha Isso acontece nas melhores famílias Acabou já o round Foi rápido Vou rushar tudinho no meio ali Vamo rushar no meio, bora Forfar mesmo Vem umas travada aqui Tem outro aqui Ah, 70 Ah, os cara pegaram Sem não rushar não vai pegar a kill não, né? Olha aí, 9A, não acredito Pegar uns kills bons Tu não tem noção Eu já tentei tanto pegar alguma 9A na minha conta E eu não consigo 9A, 9A1, como? Onde foi que tu pegou essa arma? É MN também? Ela veio, deixa eu ver Ano passado, tanto com aquela M14 No evento que teve Show, não tinha visto não Ela aí não Quer dizer, não tinha prestado atenção Tenho ela na segunda caixa Ah, que sorte Já tentei muito, muito A caixa da 9A De várias diferentes Tô doida com a 9A natal Tem um lá nas 4 caixas Granada no pé do cara Granada no pé do cara, boa Se não rushar não vai ter kill não Então vamos rushar O time deles não vai segurar não Então vou deixar começar a chorar Por causa da 9A Boa Corredor tem 2 Peguei Tirei 80 do King Os caras não estão segurando rush não Vai ser 9A 0 Certeza Eu tô pegando um respawn bom aqui Já sai lá na frente Eita, a granada me tirou 50 de HP Caramba Que robo Nossa Tomei uma aqui Tomei também A granada me tirou 50 de HP Vou rushar o meio aqui de novo E segou Meu Deus Morri Não tinha nada Tudo esgoto, é? É Eita pinada Eita pinada Eita pinada Eita pinada Peguei Cadê o outro? Tá dentro do ar Não sei se é só um Não sei se é só um O cara tá moscando aí Tem um ali Vou pelo meio aqui deixar esse cara aí Quanto cara sumiu? Você tá com medo? Pois é Tem um aqui Tem um aqui no meio E o outro tá dentro do bombear Pegar logo esse aqui que tá moscando Olha, matou o cara ainda Ai, morreu Peguei Boa Olha, 7 a 1 Vai acabar já já Os caras não seguram o rush não Eita, granada Vou tentar pelo esgoto de novo Tem dois, quatro cachos Eita, contou com 15 de HP Peguei Peguei o do B Tem dois no A Tá todo mundo na base do dele Peguei o da A Tá só esperando ele da A cara Vai acabar hein Seins não tem kill não Não tem kill não Agora Perdeema Okey Vai acabar thermom Peguei Acabou Ae Foi só rush, né, assim? Foi bom. Foi bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E muito obrigada, Lennon, pela participação. Eu que agradeço aí. Valeu, galera. Então, é nóis. É nóis, tamo junto. Deixa o like aí, hein? Se inscreve aí no canal. Já pensou em receber seus EP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor dos EP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi.